É o canalha, isso, é papo de maluquice, viagem na onda aí, ó As coisas estão mudadas, estão mudadas, as coisas estão mudadas, estão mudadas Restaurante é Mac, transporte é Uber, se trata é o melzão, pra botar bem gostosinho Restaurante é Mac, transporte é Uber, se trata é o melzão, pra botar vai vai Tô com a cana, tô com a cana, tô com a cana, gostosinho Tô com a cana, tô com a cana, tô com a cana, gostosinho É o século do canalha, filha Aves, restaurante agora é Mac Transporte é Uber, se trata é um melzão Isso, é papo de maluquice Viaja aí, ó, xai, ó, xai, ó As coisas estão mudadas Estão mudadas, estão mudadas Restaurante é Mac Transporte é Uber, se trata é um melzão Pra botar, vai, 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 vai Botando, 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 botando Vou botar, vou botar, vou botar Vem gostosinho Tô com a gostosa, tô com a delícia Vai, 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 vai Tô com a lacana, tô com a lacana, gostosinho Tô com a lacana, tô com a lacana, gostosinho Tô com a lacana, tô com a lacana, tá com a lacana, gostosinho Levo o swing, é o canalha As coisas estão mudadas Estão mudadas Estão mudadas Estão mudadas É restaurante, é Mac Transporte é Uber, se trata é um melzão Em praça, em praça, em praça Tô com a lacana, tô batendo, tô com a lacana, gostosinho Tô com a lacana, tô com a lacana, tô com a lacana Tô com a lacana, tô com a lacana, tô com a lacana, tô com a lacana, gostosinho Esquece, é o canalha Vem gostosinho